Isso, né Beatriz? Exatamente, Andrew, deve ter sido desesperador, né? Por meio do depoimento dessa passageira que estava presente também durante esse momento em que tudo aconteceu, ela disse que todos os passageiros se sensibilizaram com a situação desse senhor morto, ele que estava acompanhado pela esposa e decidiram, entre os passageiros mesmos, fazerem uma vaquinha para ajudar com esse traslado do corpo desse idoso, né? Nossa, isso é bacana, até porque tem um custo muito alto dependendo da região para fazer o traslado do corpo. Aí se imagina a senhora que ficou viva e que, poxa, foi pega de surpresa também, pensa como deve ser complicado para ela lidar com a situação e ainda se preocupar com essas outras tarefas relacionadas ao traslado.